Você tem que fazer um julgamento assim, isso aqui é uma necessidade minha, eu vou usar o cartão de crédito, vou sair numa balada, pego o dinheiro e sai, vou pegar 200 reais e vou, acabou os 200 reais, acabou, você separou aquele dinheiro pra aquilo, se você vai pro cartão de crédito, de repente você já gastou 500 reais e nem viu, as miudezas que não é plausível, ao comer você vai precisar comer, ir no mercado você vai precisar, então não tem problema você usar. E uma, você sempre sabe o quanto você gasta por mês, não tem muita variação, as coisas superficiais tem, eu até brinco que isso é como se fosse um balde, aí você tem seu ganho que tá entrando aqui, que é o seu salário, e aqui você tá tirando as coisas que você enxerga, que é o supermercado, alguma conta ali que realmente você tem que pagar, e aí de repente chega no final do mês o balde tá vazio, esse balde tá furado, ele tem vários furinhos onde tá saindo esse dinheiro. Então nessas miudezas, quando a gente faz o raio-x financeiro, a gente identifica elas, e a gente bota metas, eu não vou falar, ah, vamos cortar o barzinho, o jantar, não. Se eu colocar a meta, eu falo assim, mês passado eu gastei 400, eu vou colocar a meta de gastar 300, e gasta esse dinheiro mesmo, porque esse é um dinheiro que você merece, mas você vai gastar naquele limite e acabou.